Jurema com axé Jurema Minha Jurema Da rama Eu quero Uma flor Jurema Minha Jurema Da rama Eu quero Uma flor Jurema Jurema Sagrada Aonde Jesus Orou Oi Burana Vácerosa Do anjo Calvazio Toto na Jurema Toto no Jurema Oi Burana Vácerosa Do anjo Calvazio Toto na Jurema Toto na Jurema Toto no Jurema Oi Burana Vácerosa Do anjo Calvazio Toto na Jurema Toto no Jurema Salve Salve a Jurema Sagrada Muito bom dia Luciano Muito bom dia Pablo Muito bom dia Eloisa Tudo bem? Que Deus a Jurema Sagrada Vos abençoe Sempre Trazendo muita paz Proteção Abertura de caminhos Na vida de cada um Que a ciência da nossa Jurema Sagrada Neste dia possa estar em sintonia com vocês Jurema Jurema É um pau Encantado É um pau De ciência Que Todos querem Saber Mas Se você É Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Mas Se você Quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Jurema É um pau Encantado É um pau É um pau De ciência De ciência Que Todos querem Saber Mas Se você Quer Jurema 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 Eu dou Jurema A você Mas Se você Quer Jurema 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 Eu dou Jurema A você Jurema É um pau Encantado Encantado É um pau É um pau De ciência É um pau Que Todos querem Saber Mas Se você Quer Jurema 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 Eu dou Jurema A você Muito bom dia Jurema Sagrada Muito bom dia Luciano Muito bom dia Marta Muito bom dia Cucu Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom dia Carla Bom dia Liz Tudo bem? Que a Jurema Sagrada Nesta manhã Possa derramar chuvas de bênção Na vida de vocês Que a cada dia mais e mais Que a ciência dos nossos mentores Dos nossos Senhores mestres Possam estar em sintonia Com a cada um De vocês Nesta manhã Lembrando gente Que agora Nós estamos com o nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos colocando diversos conteúdos Para vocês Que a cada dia mais e mais Possamos estar em sintonia Deixa eu falar aqui com vocês A gente sabe que a mesa da Jurema Nós temos Olha Cada copo desse aqui gente Para vocês que ainda não conhecem Representam uma cidade Aqui a cidade Olha A cidade do Preto Velho Está aqui a cidade da Preta Velha Está aqui a cidade do Mestre Está aqui a cidade da Mestra É importante nós estarmos em sintonia Sempre com os nossos mentores Estou explicando Porque nem todas as pessoas Tiveram a oportunidade de conhecer Uma mesa de Jurema Essa daqui é a cidade do Caboclo E essa aqui é a cidade do Caboclo E aqui é a cidade do Cigano Nós sabemos que é importante Essa nossa conexão com os encantados Porque cada pessoa tem a sua ciência A ciência passada por quem? Pelos mentores Porque cada uma espiritualidade Tem uma maneira diferente de trabalhar com a pessoa E aí é importante De nós nos aproximarmos Porque A cada momento A cada passo Que nós vamos em busca aqui Da nossa ciência Eles vão nos ensinando Por isso É que tem esse ponto Que diz que Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Cada pessoa tem a sua ciência Porque Nós estamos em sintonia Se vocês ainda não tiveram oportunidade De ler Nós escrevemos lá No nosso site www.jurema.com.axe É o conteúdo falando sobre isso A importância de você ter essa conexão com os seus encantados Por que gente? Não existe livros Que venham te dar essa sintonia Essa sintonia é a vivência Que vai lhe estar mostrando Como é que cada espiritualidade vai agir na sua vida Por isso que é importante Nós temos inclusive O vinho de Jurema O vinho de Jurema Ele vai fazer o que? Essa sintonia Vai aproximar A cada dia mais e mais De você com a sua espiritualidade Você com os encantados Por isso que é importante De você ter a vivência Jurema é pé no chão É uma religião de simplicidade De humildade E é aqui ó Conversando aqui Pertinho da espiritualidade É que eles vão estar o que? Em sintonia Eles vão estar ali ensinando a cada dia Como é que você vai Deve agir Bom dia Luciano Bom dia Caio Tudo bem? Bom dia Ivone Bom dia Ana Maravilha Bom dia Nanda Carol Bom dia Criaziba Bom dia Maravilha Maravilha Então gente A Jurema Sagrada É importante Essa sintonia E como é que você faz Para você chamar Porque as vezes as pessoas falam Que é importante nós termos Esse contato com a espiritualidade Mas como é que nós vamos chamar A nossa espiritualidade Olha só gente Vocês tem aqui ó Para chamar o mestre Porque a espiritualidade está lá no mundo dos encantados Né? Tá lá E para você chamar Olha aqui gente Como é que ó Você bate aqui que é o que? Tá abalando O mundo da espiritualidade Para ó Para o mestre Eu vou chamar Senhores mestres Para eles me ajudarem Tô tô na Jurema Tô tô no Jurema Ô Imburana Vacherosa Do Anji Calvajucá Tô tô na Jurema Tô tô no Jurema Tá vendo? Esse é o ponto que você pode estar cantando Porque ó Você abalou Aqui a cidade do mestre Abalou a cidade da mestra E aí você canta Ô Imburana Vacherosa Do Anji Calvajucá Tô tô na Jurema Tô tô no Jurema Eu vou chamar Senhores mestres Para eles me ajudarem Tô tô na Jurema Tô tô no Jurema Tô tô na Jurema Tô tô no Jurema Olha aí a importância gente Olha a importância das cantigas Dentro da nossa Jurema Sagrada É por isso que nós temos lá o nosso Youtube Youtube Jurema com Axé Nós estamos colocando essas cantigas Para lhe ajudar a aprender os pontos da nossa Jurema Porque nós estamos aqui Para poder lhe ajudar a cada dia mais e mais De você sintonizar com a sua Jurema Com o seu mestre Com a sua mestre Com o seu caboclo Com os seus pretos velhos Porque quando nós estamos em sintonia Quando nós estamos em harmonia Com o nosso Sagrado Eles estão ali ó Sempre nos ouvindo Pelas nossas necessidades A gente está ali Conversando Chamando os encantados Para vir nos ajudar E principalmente gente Nesses momentos de grande dificuldade Na qual o mundo atravessa Nós necessitamos aqui ó De conversar De vir De ter essa sintonia com os encantados Pedir uma orientação Pedir uma luz Que muitas das vezes A gente não tem uma luz Não encontra um caminho Mas lembrando que a espiritualidade É o nosso GPS Eles sabem os caminhos Na qual nós precisamos seguir Para nós termos solucionado nossas causas Todos nós temos nossas causas E por isso que é importante Essa aproximação De você estar aqui ó Conversando No pé do ouvido Aqui ó Juntinho Com a sua espiritualidade Porque eles estão aí Pronto para ajudar Bom dia Kinha Tudo bem minha querida Que Deus a Jurema Sagrada Ele abençoe hoje sempre Bom dia Caio Olha aí Como é bom acordar Com essas palavras tão boas Logo pela manhã Acheque Assim seja Caio Que a cada dia mais e mais Que os nossos mentores Que a nossa Jurema Sagrada Possa estar em sintonia E lhe ajudando Em tudo aquilo que você precisa E merece Viu meu irmão Estamos juntos Olha só E tem aquele ponto Que muitas das vezes A gente está tão aflito Não sabe nem como é Que a gente vai orar Não sabe como é Que a gente vai falar Não sabe nem como Nós vamos nos expressar Mas eu queria falar para vocês Que tem um ponto Na hora que vocês Estiverem precisando De uma ajuda Olha Vocês podem cantar Esse ponto assim ó Seu Zé Eu vim aqui Para pedir para o Senhor me ajudar Seu Zé Eu vim aqui Para pedir para o Senhor me ajudar Seu Zé O que eu devo fazer Ô Seu Zé Deixa a macumba rolar Seu Zé O que eu devo fazer Ô Seu Zé Deixa a macumba rolar Olha aí Olha aí gente Esse é um ponto Que você pode estar cantando Você está precisando Está querendo caminhos abertos Está precisando de resolver Aquela sua causa Esse é um ponto De você pedir A sua espiritualidade Pedir a seu Zé Que lhe ajude Que lhe mostre um caminho Que lhe dê uma luz Naquilo que você precisa Porque é importante gente Essa aproximação Essa intimidade Com a sua espiritualidade É que vai resolver As suas causas Por isso Que a jurema É uma religião De pé no chão É uma religião De simplicidade Viu É uma religião De ciência Porque cada pessoa Tem uma maneira Diferente De lidar Com o sagrado E a nossa jurema Sagrada É isso aí gente É simplicidade É simplicidade É humildade É ali você Clamando ali Uma palavra Clamando ali Um socorro Para eles Poderem lhe ajudar Por isso que esse ponto Que nós cantamos Fala sobre isso Né? E tem aquele outro ponto gente Quando a gente Vai ali Pedir a senhoras mestras Que ajude Que traga uma palavra De conforto Que traga uma palavra De paz E é importante Olha Nossa querida Luziária Olha que coisa maravilhosa Essa sintonia Essa harmonia Esses são os nossos Mentores Dentro da jurema Sagrada Pedindo a cada dia Mais e mais Que ajude Que abra os caminhos Que protejam Tá aqui ó Aí é importante Que nós vamos adentrar Na nossa jurema Nós sempre pedirmos Licença Para que os portais Da jurema sagrada Se abra E aí tem aquele ponto Que você vai entrar Na jurema Você pede licença E tem aquele ponto Que diz assim Eu vou pedir licença Aos senhores mestres Eu vou pedir licença As senhoras mestras Que abram meu caminho Jurema em cima No jurema Que abra o meu caminho Jurema em cima No jurema No jurema Que abra o meu caminho Jurema em cima No jurema Aldeia 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 Garda Naves Naves Agueia Tragueia A Roma Arreia Mês Yurema a Igreia hip pa tinc Olha aí, esse ponto, é o ponto de você chamar a espiritualidade Você pediu licença, e aí você pediu que os portais, lembrando gente Que quem abre os portais da Jurema Sagrada, para nós podermos adentrar Olha aqui, o grande guardião da Jurema Sagrada está aqui, é malunguinho Então, antes de mais nada, por isso, e lá nós já escrevemos lá no nosso site www.juremacomaxé sobre malunguinho Ele é que comanda os portais da Jurema Sagrada A gente primeiro canta aqui para o nosso rei malunguinho, pedindo a ele para tirar os estrepes do caminho Para que os portais da espiritualidade se abram Para que nós possamos adentrar o mundo sagrado da nossa Jurema Sagrada Olha aí que coisa boa, que maravilha Essa sintonia é que vem sempre nos ajudar, essa sintonia que vem sempre aqui Pronto para que você adentre ao mundo dos encantados E eles vão estar lhe mostrando, lhe ajudando, lhe trazendo uma palavra Lhe trazendo um consolo, um conforto Principalmente nesses momentos de grandes dificuldades na qual todos nós atravessamos É importante essa sintonia E aí se pergunta, ué, mas para abrir os portais da Jurema Sagrada Qual é o procedimento? Como é que eu vou fazer para chamar malunguinho Para que eu possa adentrar o mundo da Jurema Sagrada? Eu gosto de cantar sempre aquele ponto para chamar o rei malunguinho Aquele ponto assim, ó Malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Oh malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Eu só peço a malunguinho Que os contrários vai retirando Eu só peço a malunguinho Que os contrários vai retirando Malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Esse é o ponto que você pode estar cantando para nosso rei malunguinho Que ele possa estar abrindo os portais da Jurema Sagrada Para que você possa estar adentrando Bom dia, Aragão Bom dia, Lili Bom dia, gente Que estão chegando maravilha Aqui no nosso canal Jurema com Axé Bom dia, Morgana Bom dia, Cira Bom dia, é isso aí, Caio Estamos juntos Maravilha Bom dia, Vanessa Então é importante, gente Nós saber os procedimentos Na qual nós devemos estar aplicando Colocando em prática Para que nós possamos estar adentrando o mundo da nossa Jurema Sagrada No nosso canal do Youtube No nosso canal do Youtube Lá tem diversos conteúdos Que nós estamos disponibilizando Para lhe ajudar Com as cantigas Lhe falando com mais calma Os procedimentos Que você deve estar adotando Para adentrar na nossa Jurema Sagrada E a cada dia Na medida em que você for se aproximando Eles estarão lhe mostrando Como é que eles estarão Trabalhando com você Qual é a ciência Porque a ciência da Jurema Sagrada É única na sua vida Cada um tem a sua ciência Cada um tem seu dia a dia Por isso que é importante, gente Aproximação Dentro da Jurema Sagrada Não existe receita de bolo Tem que fazer assim, assim, assado Certo Tem o básico Que isso não tem como mudar Como eu falei A forma de chamar os senhores mestres Mas a maneira como você vai agir Dentro da Jurema Sagrada É uma particularidade sua E da sua espiritualidade Bom dia, Cira Bom dia, Jean Bom dia, Martina Bom dia, Andressa Estamos juntos Então, gente Cantando sempre pra Malunguinho Pra quê? Para que eles possam tirar As estrépios do caminho Possam tirar as dificuldades do caminho Por isso Que quando a gente canta ali pra ele Tem aquele ponto que diz assim Que são as sete cidades da nossa Jurema Aí a gente canta Sete cidades Malunguinho Sete cidades Foi numa delas que Malunguinho desceu Arreia nela Malunguinho Arreia nela Arreia nela Quem tá mandando sou eu Sete cidades Malunguinho Sete cidades Foi numa delas que Malunguinho desceu Arreia nela Malunguinho Arreia nela Arreia nela Quem tá mandando sou eu Olha aí, gente Mais um ponto Do nosso rei Malunguinho Quer saber mais pontos É só acessar lá Nosso canal do Youtube Jurema com a cheque Com certeza Você vai poder ouvir E daqui a pouco Cantar juntinho conosco Eu canto de cá E você canta daí Onde você está Lembrando, gente É importante de você mentalizar A mentalização A força do pensamento De nós estarmos em sintonia Porque, olha A gente Tá ali A espiritualidade E a imagem Nós fechamos o que? A trindade, gente Inclusive Nós já colocamos lá Falando sobre a trindade No nosso canal do Youtube No nosso site www.juremacomaxé.com.br Nós já escrevemos sobre isso A importância de você ter De fechar essa cidade Essa trindade Porque essa sintonia Dentro desse triângulo Que se forma Entre você A imagem E a sua espiritualidade A energia estará Trabalhando ali dentro Para resolver A causa na qual Você está pedindo Aos nossos mentores A nossa jurema Da nossa jurema sagrada E deixa eu mostrar pra vocês Que nem todas as pessoas Tiveram a oportunidade De ver Uma árvore de jurema sagrada Gente Vou mostrar agora Aqui pra vocês A árvore da jurema sagrada Porque a gente canta É importante Olha aqui Deixa eu mostrar Olha aqui gente Esta é a árvore da jurema sagrada Eu dei a volta Eu dei a volta na jurema Minha estrela a brilhar Eu dei a volta na jurema Minha estrela a brilhar Arriei, 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 cantou Arriei, 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 cantou Arriei, 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 cantou Eu dei a volta na jurema Minha estrela a brilhar Eu dei a volta na jurema Minha estrela a brilhar Arriei, 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 cantou Arriei, arriei, cantou Arriei, arriei, cantou Arriei, arriei, cantou Esta aqui gente É a árvore da jurema Olha aqui a importância É aquilo que eu falo pra vocês Sintonização Força do pensamento Tenha fé no seu sagrado Que o seu sagrado cuidará de você Você vendo gente Uma árvore de jurema Você pode chegar ali Pedir a espiritualidade Você põe a mão Conversa com a sua espiritualidade Pedindo, ô minha jurema Me ajuda que os mentores Que os guias espirituais Possam estar a cada dia nos ajudando Nessa caminhada Que a ciência dos senhores mestres Que a ciência dos encantados Possa estar a cada dia Mais e mais na vida de cada um E que essa energia Que essa ciência Da nossa jurema sagrada Possa estar indo até você Para lhe ajudar Naquilo que você precisa E é importante gente Deixa eu mostrar aqui Olha Olha aqui os espinhos da jurema Pedindo que nesses espinhos Que possa ser Que a espiritualidade Que é a ciência dos mentores Que esses espinhos Possam tirar toda dificuldade Que possa tirar todo olho grande Toda inveja Tudo aquilo Que está lhe atrapalhando A você conquistar Tudo aquilo que você precisa Por isso que é importante Jurema é um pau sagrado É um pau de ciência Que cada dia Mais e mais Olha aqui gente Pedindo sempre Aos mentores Que essa jurema Possa estar em sintonia Em formação Aqui Trazendo Para vocês Trazendo luz Trazendo ciência Trazendo paz Trazendo proteção Trazendo abertura De caminhos E tome posse Tome posse Porque hoje é dia De nós estarmos aqui Em sintonia E conversando Com os nossos mentores Nossos guias espirituais Gente eu gostaria de saber O que vocês estão achando Do nosso canal Vocês já tinham visto Uma mesa de jurema? Bom dia Agatha Bom dia Brenna Bom dia Mayara Olha só Essa é a nossa Jurema sagrada Que neste dia Gente Que a ciência Dos nossos mentores Que a ciência Da nossa jurema sagrada Possa estar a cada dia Mais e mais Sobre a vida de vocês E visite lá O nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos colocando Em conteúdo Estamos colocando Diversas informações Lá no nosso site Foi feito Para passar As informações Da nossa jurema Olha aí A Zica Nunca tinha visto Maravilha Que bom Que nós hoje Estamos tendo Essa oportunidade De mostrar Uma jurema Porque aqui Tem fundamento Tem a ciência E é importante Essa aproximação Essa intimidade Viu? Que os senhores mestres Possam a cada dia Lhe ajudar Gente E olha Tenham um dia abençoado Muito obrigado Pela sua companhia E sintonia Eu espero Contar com vocês Em outros momentos Para que nós Possamos Desfrutar Desses momentos Maravilhosos Juntos Aos nossos mentores A nossa jurema Sagrada Tenham um excelente dia É jurema Com axé Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer jurema Eu dou jurema A você Jurema Jurema Com axé Senhores mestres Senhores mestres da jurema Só trabalha com rei de urubá 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 Botei meu ouvido no chão Ouvi uma voz me chamar Botei meu ouvido no chão Ouvi uma voz me chamar Venha mestre, venha pisando no chão Venha pisando no chão Estava na beira da praia Ouvindo o balanço do mar Estava na beira da praia Ouvindo o balanço do mar Botei meu ouvido no chão Ouvi uma voz me chamar Botei meu ouvido no chão Ouvi uma voz me chamar Venha mestre, venha pisando no chão Venha pisando no chão Venha pisando no chão Estava sentado na mesa da jurema Estava sentado balançando Balançando meu maracá Foi nessa hora que abalei jurema preta Mestre de cidade, dê um tombe, venha cá Estava sentado na mesa da 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 jurema Estava sentado balançando meu maracá E foi nessa hora da mesa 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 da estou lhe chamando, oh Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando, eu quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa, eu quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa, Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando, oh Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando, eu só peço a Malunguinho, e os contrários vai retirando, eu só peço a Malunguinho, e os contrários vai retirando, oh Imburana Vacherosa, do Anji Calvazio cá, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, oh Imburana Vacherosa, do Anji Calvazio cá, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, eu vou chamar senhores mestres, para eles me ajudarem, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, eu vou chamar senhoras mestres, para elas me ajudarem, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, Tuto no Jurema, Tuto no Jurema, Tuto na Jurema, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, eu vou chamar todos os caboclos, para eles me ajudarem, Tuto na Jurema, Tuto no Jurema, No pé da Jurema, Tuto na 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 J Um canta e outro responde, meu mestre eu estou lhe chamando No pé da jurema preta tem dois canários cantando Um canta e outro responde, meu mestre eu estou lhe chamando Venha mestre, venha pisando no chão, venha pisando no chão Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Eu vou chamar seu Zef Lintra, pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Zef Lintra, pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Eu vou chamar mestre Cibamba, pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Zef Lintra, pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Eu vou chamar seu Zef Lintra, pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Zef Lintra, pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar Eu vou chamar seu Viramundo, pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Viramundo, pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestres, todos sete mestres, todos sete mestres Malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando Oh malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando Oh malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando Malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando Eu só peço a malunguinho, que os contrários vai retirando Eu só peço a malunguinho, que os contrários vai retirando Firmei meu ponto sim, no meio da mata sim Salve a coroa do reis Malonguinho Firmei meu ponto sim, no meio da mata sim Salve a coroa do reis Malonguinho Mas ele é preto, ele é bem pretinho Salve a coroa do rei Malonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a coroa do rei Malonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a fumaça do rei Malonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a cachaça do rei Malonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve os trabalhos do rei Malonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a coroa do rei Malunguinho, malunguinho na mata é rei 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 Na porta desse terreiro Malunguinho está de ronda Na porta desse terreiro Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Com todo o seu batalhão Para entrar peça licença Pra sair tem permissão Malunguinho está de ronda Com a preca na mão Na porta desse terreiro Malunguinho está de ronda Na porta desse terreiro Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Com todo o seu batalhão Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Com todo o seu batalhão Malunguinho está de ronda Para entrar peça licença Pra sair tem permissão Para entrar peça licença Pra sair tem permissão Malonguinho está de ronda Com a preaca na mão Malonguinho está de ronda Com a preaca na mão Firmei meu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa do rei esmalonguinho Eu firmei meu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa do rei esmalonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a coroa do rei esmalonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a coroa do rei esmalonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a coroa do rei esmalonguinho Mas ele é preto, ele é pretinho Salve a coroa do rei esmalonguinho Vou ver o inimigo tremer Quando eu soltar a coroa do rei esmalonguinho O rei esmalonguinho Catimbozeiro afamado Dentro desse terreiro Tem malonguinho assentado O juremero tinhoso Catimbozeiro afamado Dentro desse terreiro Tem malonguinho assentado Vou ver o inimigo tremer Quando eu soltar a fumaça Chamando o puma longuinho Na encruzilhada da mata Vou ver o inimigo tremer Quando eu soltar a fumaça Chamando o puma longuinho Na encruzilhada da mata O juremero tinhoso Catimbozeiro afamado Dentro desse terreiro Tem malonguinho assentado O juremero tinhoso Catimbozeiro afamado Dentro desse terreiro Tem malonguinho assentado Malonguinho está na mata Eu aqui abrindo mesa Flecha, flecha, meus caboclos Retrás meu ponto de firmeza Malonguinho está na mata Cortando-se por espinhos Flecha, flecha, meus caboclos Retira a ronda dos caminhos Malonguinho está na mata Com sessenta batalhão Com sessenta batalhão Flecha, flecha, meus caboclos E derrubar, botar no chão Malonguinho está na mata Cortando-se por espinhos Flecha, flecha, meus caboclos E bota a flecha em quem for ruim Sessenta anos Eu passei dentro da jurema Disso tu não tem a pena Quem é que fizeram mal Quem é que fizeram mal Quem é que fizeram mal Quando eu me zango Bota o fogo é no rochedo Meu cachimbo é meu segredo Que eu vou mandar pra lá Sessenta anos Eu passei dentro da jurema Disso tu não tem a pena Quem é que fizeram mal Quando eu me zango Bota o fogo é no rochedo Meu cachimbo é meu segredo Eu vou mandar pra lá Malonguinho na mata 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 Ele é rei O caçador Na beira do caminho Não me mate essa coral Na estrada Ela abandonou Sua chupana caçador Foi no romper Da madrugada O caçador Na beira do caminho Pois não me mate essa coral Da estrada Ela abandonou Sua chupana caçador Foi no romper Da madrugada O que acabou Quando o meu tambor Ufar Eu sinto a presença De Tupinambá Quando o meu tambor Ufar Eu sinto a presença De Tupinambá Desce a noite cair Veja Uma estrela brilhar A macanha está Em festa Pra ver Tupinambá Chegar Ele é caboclo Ele é caboclo Ele vem caçar Ele é guerreiro Ele é Tupinambá Ele é caboclo Ele vem caçar Ele é guerreiro Ele é Tupinambá Quando o meu tambor Ufar Eu sinto a presença Eu sinto a presença De Tupinambá Quando o meu tambor Ufar Eu sinto a presença De Tupinambá Deixe a noite cair Deixe a noite cair Veja Uma estrela brilhar A macanha está Em festa Para ver Tupinambá Chegar Ele é caboclo Ele vem caçar Ele é guerreiro Ele é Tupinambá Ele é caboclo Ele vem caçar Ele é guerreiro Ele é Tupinambá O que caboclo Oi Zambia Quem criou o mundo É Zambia Quem vem governar Foi Zambia Quem criou A estrela que ilumina Rocha oce lá no jurema Foi Zambia Quem criou o mundo É Zambia É Zambia Quem vem governar Foi Zambia Quem criou A estrela que ilumina Rocha oce lá no jurema O que, o que, o que, o que O que, meus caboclos O que, o que, o que, o que O que, meus caboclos O que, o que, o que Foi Zambia quem criou o mundo É Zambia É Zambia Quem vem governar É Zambia quem vem governar Foi Zambia quem criou O que, o que, o que, o que O que, o que, o que, meus caboclos O que, o que, o que, o que, o que, o que, meus caboclos O que, o que, caboclo Sou eu Caboclo Sete flechas no Congar Sou eu Caboclo Sete flechas no Congar Saravá seus sete flechas Ele é o rei das matas A sua botoca tira caboclo Sua flecha mata Saravá seus sete flechas Ele é o rei das matas A sua botoca tira caboclo Sua flecha mata Sou eu Caboclo Sete flechas no Congar Sou eu Caboclo Sete flechas no Congar Caboclo Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em qualquer lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em qualquer lugar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Salva Jurema Sagrada, do Anjico ao Vajucá. Jurema com Axé, vestimenta de caboclo, é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vem chimenta de caboclo, é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vem chimenta de caboclo, é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vem chimenta de caboclo, é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Saia caboclo e não me atrapalha, saia do meio da samambaia, vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia, vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vem a caboclo e não me atrapalha, saia do meio da samambaia, vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia, é samambaia, vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia, é samambaia, é samambaia, Vem a caboclo, não me atrapalhe, saia do meio da samambaia. Vem a caboclo, não me atrapalhe, saia do meio da samambaia.